O Rock in Rio exportou para a América o talento brasileiro na realização de grandes eventos. E o sucesso da primeira edição no país do entretenimento confirmou o que a gente já sabia há 30 anos. Sonhos acontecem, é só acreditar e persistir. A gente se vê em setembro na Cidade do Rock. A próxima Rock in Rio é no Brasil? Onde estamos? A gente se vê em setembro no Brasil.